... sobre Nicolas Ferreira no Dia das Mulheres, finalmente né? Então, primeiramente eu como pessoa LGBT, eu tenho aqui o lugar de fala e eu quero dizer como pessoa LGBT, parabéns Nicolas Ferreira por não temer, por falar a verdade, por mais doída que seja, você sempre fala a verdade com aquela pitada de humor e aquela alfinetada de sempre que todo mundo gosta e eu quero falar também pra vocês mulheres, lutem! Vocês deveriam levar muito a sério essa pauta que o Nicolas levantou, sabe por quê? Porque vocês lutaram tanto pra chegar no patamar que estão hoje e tá chegando uma nova geração querendo inviabilizar a luta de vocês que são os famosos mulheres trans Então, porque em vez de conquistar o espaço delas elas querem conquistar um espaço que já foi conquistado por vocês mulheres tanto no esporte, quanto na família e entre outras áreas da sociedade E eu vejo isso de uma maneira extremamente errada Por quê? Porque biologicamente falando, vocês ainda são homens e mulheres são biologicamente mais fracas do que vocês Então, vocês querem participar de competições? Participe de competições trans, entre pessoas trans Faça uma nova modalidade Pra mim não teria problema nenhum O que tem problema é vocês querem invadir o espaço de outra pessoa que já tá lutando pra sobreviver na sociedade Que são as mulheres Aí eu vejo também pessoas que não tem relevância nenhuma no mundo vim querer militar em cima dessa pauta Por exemplo, a Ana Paula, agressora BBB Vem militar em cima do Nicolas que foi tratorada, né? Porque só passou vergonha E também vem a Tabata Amaral que é uma deputada que ninguém ouve falar que não tem projeto significante nenhum pelo que eu pesquisei E ela só aparece na mídia quando ela tá sendo como se diz massacrada pela direita porque ela tem umas pautas muito nada a ver e nada com nada Não sei o que ela tá fazendo lá até hoje mas tudo bem Foi votada, né? Vamos respeitar a democracia Então, eu queria perguntar pra você pra Tabata, pra Ana Paula Já que vocês defendem tanto a comunidade LGBT Eu queria saber que dia que vocês pegaram um LGBT que assim como eu fui mandado embora de casa por causa dos seus pais conservadores e colocaram dentro da sua casa ou encaminharam eles pra um abrigo ou deram um suporte Sim Eu vim falar sobre Nicolas Ferreira no Dia das Mulheres Finalmente, né? Então Primeiramente, eu como pessoa LGBT eu tenho aqui lugar de fala e eu quero dizer como pessoa LGBT Parabéns, Nicolas Ferreira por não temer por falar a verdade por mais doída que seja você sempre fala a verdade com aquela pitada de humor e aquela alfinetada de sempre que todo mundo gosta E eu quero falar também pra vocês mulheres LUTEM Vocês deveriam levar muito a sério essa pauta que o Nicolas levantou sabe por quê? Porque vocês lutaram tanto pra chegar no patamar que estão hoje e tá chegando uma nova geração querendo inviabilizar a luta de vocês que são os famosos mulheres trans Então porque em vez de conquistar o espaço delas elas querem conquistar o espaço que já foi conquistado por vocês mulheres tanto no esporte quanto na família e entre outras áreas da sociedade que são as vinyères e os homens que são as vinyères e as muitas áreas da família